É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. E olha só que casarão pessoal, essa casa aqui é muito bonita, uma casa antiga e enfiada aqui no meio do mato. E eu já vou contar para vocês a história aqui do local. Essa casa aqui tem uma história e eu já vou contar para vocês. Olha só esses arcos aqui na varanda, isso aqui é muito legal pessoal. Dificilmente a gente encontra casas que tenham esse modelo, isso aqui é casa construída em 1960. A gente vê que a frente aqui tem uma área, mas pelo jeito caiu, ficou só o sinal das marcas do tempo. Olha só essa grama, que grama alta. Pessoal, esse local aqui, ele é conhecido aqui por ter muitas onças. Realmente eu estive aqui há mais ou menos uns 60 dias aqui no local e aí eu postei o vídeo aqui e o pessoal acabou que não acreditou muito que tinha onça. E aí agora eu voltei aqui. Estamos no mês de fevereiro, o ano é 2022, eu voltei de novo aqui na região. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. E olha só como é que é o chão, bastante grama. Tem que olhar bem para o chão por causa de perigo de cobras pessoal. E a casa, a casa é uma pintura, viu? A casa é bonita. E segundo informações, o pessoal aqui antigamente, eles foram embora por causa das onças. Tinha muita onça aqui no local. As onças matavam tudo aqui, os animais, né? E vocês sabem que não pode matar onça, né? Esse que é o problema. Se um fazendeiro matar uma onça, a coisa fica feia. Então, preferiram abandonar aqui a casa, viu? E a gente vê que é uma casa bonita por dentro. Uma casa aí estilo europeia, né? Pelos detalhes. Uma casa aí com forração. Toda no chão de vermelhão, ó. Isso é raridade hoje em dia, pessoal. Olha só que vista. E olha só. Tramelinha aqui, ó. Janela que fecha dos dois lados. Pessoal, eu tô com um pouco de pressa aqui porque estou sozinho, tá? E vai que tem onça ainda, né? Então, é melhor eu gravar rapidão aqui pra gente já sair voado daqui, viu? Porque tem duas coisas que eu tenho muito medo. É uma, vocês já sabem, que é cobra. E a outra é onça. Onça também realmente dá bastante medo. Porta aí em peroba. Realmente é uma casa aí bem interessante, né? Soalho, ó. Tá vendo? É uma casa aí... É uma casa aí que daria pra reformar, né? Daria pra reformar. Hoje, a redondeza aqui tá arrendado pra soja. E o local da casa aqui ficou... Esse pasto aí que vocês viram, né? Ficou o pasto. E lá embaixo, lá embaixo tem a mata. Provavelmente as onças, elas estavam vindo lá daquela mata. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês me desculpem aí por eu estar com pressa. Porque eu estou com medo, viu? Eu estou com medo. Eu estou sozinho aqui no local. E eu tenho medo dessa... De repente aparecer uma onça aí do nada, né? Então, é melhor eu filmar e já queimar o chão. Tá? E ó, lembrando vocês, eu vou deixar na descrição o link. Do outro vídeo que eu fiz aqui. Na época, eu estive aqui com o Luciano, tá? O Luciano esteve comigo aí há mais ou menos uns 60 dias. E aí, estava passando aqui na região e resolvi, mais uma vez, mostrar pra vocês essa casa, tá? E... Às vezes, ficou algum detalhe aí que eu não tinha mostrado da outra vez. Mas, realmente, a gente olha pra uma casa dessa. Essa é uma casa aí maravilhosa, pessoal, ó. Imagina uma casa dessa aí quando era habitada. Casa de patrão, viu? Casa de patrão. Mas é isso aí. Pessoal, não esqueça. Comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva. Você que não é inscrito, aqui na TV Pardal. Um abraço e até o próximo vídeo. Essa TV Pardal tá liderando a audiência. Já tá marcando presença até internacional. O seu ibope tá atravessando fronteiras. Não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu ibope tá atravessando fronteiras. Não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais Essa TV Pardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional. O seu ibope tá atravessando fronteiras. Não tá de brincadeira, essa TV Pardal. O seu ibope tá atravessando fronteiras. Não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais